Em Caratinga, um rapaz morreu e outro ficou ferido a tiros depois de serem atacados por um homem armado com uma pistola calibre .380 O homicídio foi registrado na rua Sebastiana Maria de Jesus, no bairro Aparecida Segundo a polícia militar, dois rapazes, um de 19 e outro de 20 anos estavam sentados na escada na entrada de uma residência conversando, onde foram surpreendidos e atacados a tiros por criminosos A polícia militar, por volta das 7 horas da manhã, recebeu uma ligação através do 190 informando que o indivíduo havia sido baleado na rua Sebastiana Maria de Jesus e estaria pela rua pedindo socorro Imediatamente, já iniciamos o deslocamento para o local e durante esse deslocamento foi informado que havia uma segunda vítima, essa fatal que estaria dentro de um imóvel A vítima fatal foi identificada como Alaxi Gregório, de 19 anos Conforme a PM, ele já tinha uma extensa ficha criminal Na rua em que o crime ocorreu, os militares apreenderam várias cápsulas deflagradas de arma de fogo Foram recolhidos pela perícia aproximadamente 20 estojos de munição .380 e foi verificado no corpo aproximadamente entre 15 e 16 perfurações O corpo de Alaxi foi entregue ao serviço funerário após os trabalhos de perícia O amigo dele, que também foi baleado, foi socorrido por moradores da região e levado para o hospital A polícia ainda investiga a motivação do crime No local foi feito, percebeu-se que já havia, conforme foi informado uma pessoa em óbito, foi feito o isolamento, acionamento da perícia E fomos informados que a vítima de 20 anos, o jovem de 20 anos, ele havia sido socorrido para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora Com esse acionamento da perícia, chegando no local e fazendo o serviço dela, nós conseguimos constatar que se tratava de um rapaz de 19 anos A vítima fatal se tratava de um rapaz de 19 anos, já com extensa ficha criminal, passagens por homicídios, tráfico de drogas, entre outras E começamos ali a traçar as linhas de raciocínio em relação ao trabalho